Prontinho, começou a gravação. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa cala de tira dúvida. Meu nome é Davi, se você não me conhece, se você é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, tá? Essa cala vai ser para tirar dúvidas, apresentar o produto para vocês, tirar qualquer problema que tenha na estrutura de vocês. Estou fazendo a cala hoje sozinho, ok, pessoal? Então, hoje vai ser uma cala bem didática, onde eu vou estar apresentando, onde eu vou estar aqui tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Para quem não sabe como participar na cala, pode ver que já tem algumas pessoas já com a mãozinha levantada, basta levantar em reações, tanto no computador quanto no celular, vai ter tipo uma partezinha escrito reações na parte inferior do seu celular ou no computador, basta clicar ali, ele solicitar para levantar a mão, assim vai dar para você estar falando diretamente comigo, por ordem de chamada, tá? Já temos quatro pessoas, a última está sendo, o último que está sendo agora, está sendo o Fernando. Se você levantar a mão agora, você vai ser após o Fernando, tá bom? Ou se não, basta mandar sua mensagem aqui no nosso chat e a gente vai estar respondendo também. Dado essas informações, bora lá para uma, mais uma cala de sexta-feira, né, pessoal? Sexta-feira prolongada aí, de feriado, espero que todos vocês tenham conseguido fazer alguma venda hoje ou que tenha, que tenha pelo menos algum agendamento de pagamento aí para a próxima semana. Mauro, eu estou liberando sua mão, pode liberar seu microfone e tirar a sua dúvida aí, fazer sua pergunta. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Maravilha, amigão. Boa tarde, primeiro. Boa noite. Boa noite, já, né, Exato? Vamos lá, eu até anotei algumas dúvidas aqui. Ontem foi meu primeiro dia que eu subi a campanha, tive alguns problemas, depois ocorreu um bloqueio, aí desbloquearam ontem mesmo. Aí, o que que eu queria? Eu vou, posso compartilhar a tela? Que aí já... Deve, pode compartilhar. Já vai vendo? Deixa eu só, só um minutinho então. É no verde aqui, né, que compartilha, né? Isso, clica no verde, depois, só selecionar só a tela que você quer compartilhar e apertar play aí. Já vai dar dano... Já tá dando pra ver, sim. Gastou R$12,00. R$10,00. Então, eu vou tirar primeiro as dúvidas, depois eu ia pedir pra você dar uma analisada legalzinha aí, só pra eu entender um pouco melhor, tá? Então, assim, hoje o que que aconteceu? O que que eu percebi? Eu tive, por exemplo, três... Eu tenho três conjuntos, né? Em cada conjunto eu tenho três criativos, tá? O meu melhor criativo de ontem, o melhor performance, hoje ele foi rejeitado logo de manhã, tá? Então, não sei porquê, mas ele já iniciou o dia rejeitado, né? Ele ia te perguntar se isso é normal ou não, como que é isso, né? Mas, por exemplo, eu tive três anúncios que eles ficaram em análise e ele tem nem meia hora que foi liberado. É assim mesmo, é demorado tudo isso, toda vez, porque pra você conseguir depois ter um acompanhamento de performance, fica difícil, né? De acompanhar, né? Porque uns é ativo de manhã, outros não, outros durante o dia, a tarde, eu não sei, como eu não conheço, né? Porque é a primeira vez que estou mexendo com isso, isso é normal, não é? Como que seria? Ou eu estou fazendo algo de errado? Bom, vamos lá. A análise do Facebook, tá? Pode levar de minutos até 48 horas ou três dias, no caso, tá? A análise do Facebook leva, sim, um período rápido e longo. Vai depender do seu criativo e de como que está sendo aí a qualidade da sua conta de anúncio, até mesmo da sua página, tá? Por isso que até mesmo qualquer gestor de tráfego deve, sim, fazer seu anúncio aí, entrar em análise ou publicar a sua campanha, no mínimo, umas oito horas antes do programado. Vamos supor, eu quero programar meus anúncios pra minha noite. Eu vou subir eles dez horas da noite? Não. Se você colocar dez horas da noite pra ele entrar em análise, é bem provável que ele fique aí de cinco a oito horas em análise, ou até mesmo quarenta e oito horas, que já foi o meu caso também de passar quarenta e oito horas com anúncios pra ser analisado e reaprovado. Coisa que também, o mesmo anúncio em outros conjuntos, eu clicava em programar, passava dois minutos e já estava ativo, já estava programado, tudo bonitinho, já tinha saído de análise. Então, varia muito do Facebook, tá? Isso é uma regra do Facebook aí, que até mesmo os dados, tá, pessoal? Dados de venda, dados de compra, clique no link, tem lá na regra do Facebook, lógico que ele vai sempre fazer uma regra dessa, do quê? Que pode levar até quarenta e oito horas pra mostrar no seu gerenciador os anúncios. Isso mesmo acontece bastante com quem faz dropship. O cliente compra daqui quase dois dias, vai aparecer a compra lá na sua campanha e isso é horrível pra nós, porque a gente quer saber o quanto antes, né? Mas ele deixa aí essa margem de abertura já pra não tomar um processo, não tomar nenhum, nenhuma dor de cabeça. Então, é uma política que ele coloca ali já pra, tipo assim, escapar de qualquer dor de cabeça que a gente venha dar pra ele futuramente, tá bom? Entendi. Não, legal, perfeito. Então, vamos manter eles, porque não tem como ter uma base ainda, né? Enquanto todos não tiverem ativos, realmente, o dia inteiro, né? Sim, sim. Uma pergunta, por exemplo, se eu quiser alguma edição, né? Se eu entrar aqui, por exemplo, e editar esse conjunto, ele para de anunciar? Ele entra em análise novamente. Ele sempre vai entrar, qualquer edição, que seja do nome, se eu for dar o nome aqui, qualquer edição, a não ser que você troque somente o valor do orçamento, tá ali, 47, você quer reduzir pra 20 ou 30, ele não vai entrar em análise, basta você clicar no lápis e mudar o valor aí e apertar Enter, que ele não entra em análise. Mas qualquer coisa de posicionamento, copy, público, vamos colocar ali alteração de orçamento ali, que você quer colocar um limite de lance, ele vai entrar em análise e pode levar até 48 horas, sim. Eu não recomendo fazer isso ao longo do dia, tá? Se for fazer, deixa pra fazer à noite, porque assim ele vai entrar em análise, no outro dia ele já começa a rodar. Porque vamos supor, se você faz uma alteração 9 horas da manhã, talvez ele entre a análise e só comece a rodar lá pras 2 da tarde. Não vale a pena rodar 2 da tarde, começar ali 2 da tarde rodar, entendeu? Sim, sim. Não, entendi, entendi. Essa dúvida que eu tenho. E uma pergunta, por exemplo, ontem eu estava editando alguns e ele travou o horário, ele não deixava eu colocar, por exemplo, pra reiniciar hoje, no caso, seria hoje às 3 e meia da manhã, por exemplo, né? Isso é normal também? Depois de publicado, qualquer campanha, o conjunto depois de publicado, você não consegue alterar o horário, tá? Você teria que ou duplicar ou desativar ele e duplicar. Vamos supor, ah, essa campanha aí que você está rodando agora, não quero que ela rode mais agora, quero rodar só amanhã. O que você faz? Você desativa ela e quando for meia-noite você ativa manualmente. Não tem como você programar ela normal, entendeu? A não ser que você duplique ou que crie uma regra ali pra ela ativar manualmente. Entendi. Uma outra pergunta, por exemplo, eu estou com esse conjunto aqui e além do conjunto eu também tenho alguns anúncios que eu desativei. Eu não consigo excluir o conjunto, excluir os anúncios? Para, por exemplo, deixar só o que eu quero mesmo na tela, entendeu? Consegue, consegue sim. Mas você quer excluir, excluir geral, né? Apagar ele mesmo daí nesse tempo. É, de vez, realmente, exato. É só você selecionar ele ali e clicar no botãozinho de lixo ali em cima, ali, ó. Aqui mesmo? É, olha ali em cima de ativo. Tem uma setinha, voltar, do lado da setinha de voltar, tem um excluir. Aqui? Ah! Isso. Beleza. Então tá, não, era só pra eu saber o que eu não sabia. Agora, se você puder, vai ser uma análise, assim, né? Meio porque teve criativos que, por exemplo, o conjunto 1, dois criativos, o conjunto 2, perdão, dois criativos dele foi ativo agora, né? Então, quer dizer, tudo isso aqui que rodou foi só em um, né? No conjunto, no conjunto 4, eu tive, não, na verdade, no 4 foram dois que ativou agora e no 1, teve só um que ativou. Mas aí você tá colocando quantos criativos em cada conjunto? Três. Tá errado. Você acha ruim? É ruim, porque, ó, vamos colocar, você tá colocando 40 reais pra dividir, 47 pra dividir pra três criativos durante o dia. Isso. Quanto que vai dar pra cada um? Vai dar em torno aí de uns 10, 12 reais, não vai dar? É, vai dar uns 15 no máximo. Uns 15, isso, vai. Uns 15 no máximo. 15 reais você não faz nenhuma venda por isso aí. Ainda mais pra um teste de criativo. Um teste de criativo, no mínimo, por criativo, você tem que gastar 30 reais, de 20 a 30 reais. O ideal é duplicar tudo, colocar tudo um só em cada um? Um por conjunto, que nem aqui, ó. Conjunto 3, criativo 3. Conjunto 2, criativo 2. Conjunto 4, criativo 4. E gastar aí seus 30 reais em cada criativo. Entendeu? Assim você vai ter métricas isoladas, que nem aqui, ó. Tá vendo ali o custo de clique no link, que dá 1,17? Do primeiro aí, ó. Do 4. 1,17 clique no link, né? Tá vendo ali, ó. Tá vendo ali, ó. Eu ainda tô me acostumando aqui. Tá, sei, aqui, né? O clique no link ali, ó. Para de mexer aí, ó. Aqui, ó. Clique no link. Como que eu vou saber qual criativo que tá tendo esse clique no link? Eu vou ter que ir lá em anúncio. Se eu for em anúncio, eu vou mostrar todos os seus criativos pra todo mundo. Que não é a jogada. Se eu mostrar seus criativos, na hora que você validar um criativo, todo mundo vai usar. E quem assiste essa aula, vai usar. Então, por isso que a gente já aconselha até mesmo você fazer um conjunto, um criativo. Por quê, ó. Tá aqui, ó. 15 reais CPM. Você teve 11 cliques. Agora, você vai ter que ir lá nesse conjunto pra saber qual que dos três criativos que teve o clique mais barato e que chamou mais clique pra sua página de venda ou pro seu WhatsApp. Outra coisa. Tá vendo que o CTR tá baixíssimo. Tá abaixo de dois. Isso já informa que todos os seus criativos lá, o CTR tá muito baixo. Esse aí, por um acaso, só ativou um, né? Os outros dois ativou agora, em meia hora. Então, esse um que ativou, que gastou, tipo, 12, 17, 20 reais, que já foi ativado por esse tempo, ele já tá, tipo assim, gastando e já tá mostrando que é um criativo ruim. Entendeu? Já tá te mostrando que, tipo assim, os cliques no link dele não é barato. Tipo assim, até 1,30 tá mais ou menos. Tá aceitável. 1,10 tá aceitável. 1,17 tá aceitável. Porém, o CTR, que é a taxa de pessoas que clica nele, tá caro. Tá caro não, tá baixo. No mínimo, teria que tá uns 2%. Entendeu? Então, o que eu te aconselho? Aproveita que você gastou pouco, tá? Hoje, você gastou 50 reais. Eu recomendo o quê? Nesse conjunto 1, você deixar só um criativo. Nesse outro, você deixa só o 2 criativo. O segundo criativo. E nesse, o 3. E nesse, só um. Exclui os demais que estão lá, entendeu? Você tava com 3 criativos em cada. Então, você vai deixar 3 conjuntos, 1 criativo em cada. E começa a rodar a partir da manhã. Você pausa aí nos testes hoje, pra não terminar de gastar os 20, 40 reais de cada, entendeu? Você pausa, quando for meia-noite, você ativa. E deixa rodar até segunda-feira. Pra você ter análise de métrica, tá? Porque até mesmo com 12 reais, não dá pra mim te falar que o criativo tá performando bem ou não, porque ele não gastou. Ele não gastou muito. É, a pergunta que eu ia fazer... Dizer que realmente, aqui, ó, tá baixo. É, porque assim, eu olho aqui, total usado 50. Não tinha que estar muito mais, já? Por exemplo? Não, já era. Tem 150, né? Pra usar, não é? Sim, só que, tipo assim, conforme ele foi ativando, ele foi gastando. Ele não gastou tudo. Ele não gastou tudo, entendeu? Não ativou tão cedo. É, ele gasta esses 47 num prazo de 24 horas. Se ele não rodou 24 horas... Se ele ativar com 12, vai ser metade, por exemplo. É, ele vai gastar metade. Ou, tipo assim, tecnicamente sim, né? Mas o Facebook, ele tende, vamos supor, da agora, das 6, 9 horas da noite, gastar desproporcional. Ele vai forçar a gastar esses 47. Que nem até agora só gastou 12. Mas daqui 3, 4 horas, se você deixar ativo, ele vai estourar esse limite de gasto. É onde que você vai ficar no prejuízo muito alto. Porque não vai te trazer métricas boas. E só vai te trazer prejuízo se caso não fizer uma venda. Beleza? Então, é isso que eu recomendo. Exclui, exclui. Deixa somente o criativo 4 aqui. Somente o criativo 2 aqui. Somente o criativo 3 aqui. E por aí vai. Tá bom? Deixa um criativo no conjunto. Exclui os que já estão lá, que estão em análise. Ou que acabou de aprovar. Beleza? Beleza. E quando você fala pausar, desculpa até a minha ignorância, mas realmente é só vir aqui e dar um... É só clicar aí. Igual fiz agora, por exemplo. Certo? Posso parar? Isso, isso. Isso mesmo. Beleza. Fechou. Beleza? Entendi. Obrigado, viu, Davi? Obrigado mesmo, amigo. É isso, Mauro. O início é assim mesmo, irmão. É a gente faz quando a gente vai se acostumando, tá? Mas... Só teria uma finalizaçãozinha aqui, ó, horrível. Não, não tá horrível, tá? Não tá horrível, não, porque gastou R$19,00 naquele conjunto que ativou. Então, tá dentro do preço, tá? O máximo que a gente segura é R$30,00. Quanto mais barato, melhor. Então, já te mostra aí que, tipo, ó, mesmo o criativo estando com uma porcentagem ali que tá de 1,35, ele tá te trazendo, tipo assim, um público-alvo que realmente tem a dor, quer comprar. Entendeu? Que essa finalização nada mais é do que quase uma compra. Entendi. Por algum motivo, o cliente não conseguiu comprar, mas é quase uma compra. Esse criativo é o que vale a pena manter, então, certo? É, tipo assim, você vai testar, tá? Você tá testando. Pode ser que saiu aí uma finalização na sorte ou não. Então, o que você vai fazer? O criativo que já teve finalização, você vai testar. E os outros três criativos também, você vai continuar testando no mínimo dois dias. pra você ver em dois públicos diferentes, tá, Mauro? Tá, perfeito. Perfeito. Eu vou testando quatro criativos com 35 cada, né? Vai dar o mesmo valor. Vai dar o mesmo valor, mano. Vai dar o mesmo valor e vai ser mais fácil de você analisar as métricas. Beleza. Fechou. Aí, na segunda, a gente... Amanhã e depois não tem coisa, né? Essa vídeo aqui. É só dia de semana, né? No caso, só segunda. Só segunda, tá? Então, obrigado, amigão. Bom final de semana, viu? Valeu, querido. E bons testes aí pra ti. Ô, Mari, a parte de aumentar o orçamento ou diminuir o orçamento vai estar tanto dentro do seu conjunto, tá? Ou quanto ali no gerenciador, naquela opção que mostra os valores a ser gasto, o orçamento a ser gasto. Basta você clicar no lápis e alterar o orçamento, tanto pra cima quanto pra baixo. Se tá 20 reais e você quer aumentar, você coloca 30, 40, o orçamento que você quiser e basta dar um enter que ele vai ativar, tá? E, no caso, ele não entra em análise, que foi o que o Oco tinha falado pra ele. Ô, Eliseu, eu liberei seu microfone. Pode fazer sua pergunta. Opa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Boa noite aí, hein? Boa. Então, hoje é o segundo dia que a minha campanha tá rodando. Tráfego para o WhatsApp. Você poderia estar me ajudando a analisar as métricas? Vamos lá. Compartilha sua tela aí pra mim. Na onde que é aqui? Ó, só clicar. Você tá no computador ou no celular? No computador. Basta você clicar aqui, ó, num botãozinho verde, compartilhar a tela. Vai aparecer uma outra caixinha pra você. Você seleciona a primeira opção, que tá escrito tela, e clica em compartilhar. Peraí, eu cliquei e apareceu um monte de tela. Isso, aí clica na primeira, seleciona a primeira lá, vai ficar em azul. E clica lá na parte inferior, direito, vai ter compartilhar. Só clicar ali que já vai estar compartilhando. Aí, ó, prontinho. Oi? Oi. Quantos dias você tá rodando esse seu teste já, querido? Então, hoje fez dois dias. Dois dias, né? Top demais. Ó, você seleciona essa campanha aí que você tá rodando e vai a nível de conjunto pra mim. Deixa eu ver quantos conjuntos, ó. Três conjuntos que você tá rodando. Ó, vamos lá. Tô vendo aqui que seu CTR tá muito bom, 3%. Tá o ideal, que é acima sempre de 2%. Automaticamente, se eu clico no link, tá barato. 40 centavos, 47,51. CPM tá ótimo também. É, agora arrasta lá pra frente pra mim ver o custo de conversa. Aí ficou caro. Então, ia escutar. Aí azedou. Aí azedou, viu, meu querido? Bom, vamos lá. Deixa eu só verificar uma coisa. É público, mulher, de 45 a 65, 38,65 e 35,65. Ó, primeiramente, eu peço quando você for fazer o teste, tá? Deixa sempre de 40 a 45 mais ou de 40 a mais. Não use esses públicos de 30 pra baixo, porque são públicos que realmente o clique é mais caro, tá? O público, ele não compra tanto. A gente tem a base de dados aqui que realmente quem compra é acima de 40 anos. O público mais novo, abaixo de 40, vamos dizer assim, que ele não dá tanta prioridade. É um ou outro, tá? Tem sua parcela. É um ou outro que realmente foca direto na dor. Foca no problema. No X do problema. Já o idoso, não. Acima de 40 anos, realmente ele quer ter uma vida saudável. Ele quer viver aí, passar seu dia sem dores. Quer poder trabalhar ou até mesmo dormir sem dores. Já a pessoa mais nova, ela deitou na cama, muitas das vezes ela capota, né? Ela desmaia, dorme ali, acorda no outro dia até mesmo com dores, mas toma algum remédio de pirona e parte pra lida, tá bom? Mas vamos lá, primeiramente, você viu que seu CTR tá alto, seu clique no link tá barato, porém, seu custo por conversa está muito caro. Dessas três conversas, você teve pelo menos alguma venda? Não, veio um público bem desqualificado. É bem desqualificado, né? Não atende ligação nem nada. Então, ó, então a gente vai ter que abordar, tá? Esse criativo seu que você tá utilizando, você consegue me falar mais ou menos? É só uma imagem do pote? Ou tá mostrando algum idoso, alguma coisa? Como que tá mais ou menos? Escreve mais ou menos como que tá o seu criativo. Porque eu vejo que ele tá chamando muita atenção, ele consegue chamar muita atenção, porém, ao mesmo tempo, a pessoa que vem pra dentro do WhatsApp, ela vem muito desqualificada ou simplesmente ela não quer iniciar uma conversa. Você colocou algum botãozinho de WhatsApp, algum logo de WhatsApp lá no seu criativo? Sim, eu coloquei a logo, né? E eu tô testando três criativos diferentes em cada conjunto. Aí o criativo, basicamente, é a foto do mandor. Primeiramente, tá? Eu não vou pedir pra você fazer isso agora, mas qualquer coisa, você para de compartilhar a tela, tá? E olha, o que eu vou pedir pra você fazer? É, nos três conjuntos, é os três criativos, não é? Três criativos diferentes nos três? Ou é três igual? Três igual no um, três igual no três, três igual no dois? São três diferentes em cada conjunto. Ah, então, no caso, você tá testando nove criativos aí? Não, não, não. Expressei mal. São três mesmo. São três mesmo, né? Era isso que eu queria saber. Ó, o que você vai fazer? Eu vou parar o seu compartilhamento de tela. Você vai a nível de anúncio e verifica. Qual desses três, nos três conjuntos, te trouxe um custo de conversa mais barato? Ah, Davi, teve um que trouxe o custo de conversa a dois reais. Teve um que gastou sete reais e não trouxe o custo de conversa. Por quê? Você já vai começar a matar os criativos daí. Como já tem dois dias que você tá testando e já tá gastando dinheiro, o ideal seria que você fizesse igual o Mauro, tá? Testasse ali no direto, cada criativo em cada conjunto, assim, você teria uma métrica. Mas, do jeito que você vai fazer aí, você vai conseguir também. Eu vou parar aqui o seu compartilhamento e você analisa aí e me fala... O que que aconteceu, Davi? Só um gastou, os outros dois gastaram nada. É, era isso que eu ia falar. Ah, esse é o mal de testar a nível de conjunto e a nível de anúncio ali com o dinheiro. O que acontece? O Facebook, ele interpreta que, ah, esse criativo é o melhor e gasta todo o seu dinheiro durante um ou dois dias naquele só conjunto. E o que que faz? É o pior conjunto, muitas das vezes. Pode ser pro Facebook, é a melhor imagem, mas pro cliente, que é o alvo da dor mesmo, pra ele não é. Então, o que que eu te recomendo? Esses criativos que mais gastou aí, você descarta, tá? Você descarta e deixa dois conjuntos ou três conjuntos. Como que era três? Um só gastou nos três, não foi? Isso. Então, você já vai desligar ele, tá? Você vai desligar esse que mais gastou, que tá trazendo essas métricas ruins aí pra você. Você vai desligar ele e vai deixar somente dois conjuntos rodando. Um conjunto vai tá com o criativo A e um conjunto vai tá com o criativo B, gastando aí esse dinheiro pra amanhã, tá? Aí amanhã você me diz como que tá ali o seu teste. Você pode me chamar no privado lá no Telegram, no WhatsApp, se caso você estiver em algum grupo. E me fala lá, ó, Davi, o criativo 1 tá melhor, o custo dele tá melhor, ou o criativo 2, o custo dele tá melhor. Entendeu por quê? Assim você vai saber as métricas desses dois criativos que não gastou ainda hoje, tá? Que até hoje não gastou. Assim você vai conseguir saber se realmente eles são bons ou se realmente eles são ruins, tá bom? E nos próximos testes que você for fazer, não coloca assim um conjunto e três criativos. Por quê? O Facebook, ele gasta muito errado. Ele vai levar, tipo assim, uma semana pra ele gastar, tipo, 50 reais em cada conjunto. E, tipo, muitas das vezes a gente não tem 50 reais pra testar em um criativo. E esperar também uma semana pra saber ali uma informação, entendeu? Então seria estrutura 1-3-1. É, 1-3-1. Entendi. Tá bom? Mas faz isso aí que eu te falei, de tipo assim, pausar nesses três conjuntos. Você vai pausar um conjunto de um jeito ou de outro, tá? E você vai deixar somente um criativo de cada ali ativo em cada conjunto desse daí pra rodar pra amanhã. Ou até mesmo no final da noite agora ele vai gastar o restante do dinheiro nele, tá bom? Ok. Obrigado, hein? De nada, meu querido. Fica com Deus aí. Bons testes. Boas vendas pra ti. Por isso que a gente tem que correr sempre atrás de ter a melhor métrica, tá? Tipo, o custo mais barato. Porque a gente sabe que vai vir um ou outro cliente aí desqualificado. Beleza? Beleza. Maria, liberei seu microfone. Pode fazer a sua pergunta aí. Oi, Dovi. Boa noite. Boa noite. Então, eu tenho um problema de fazer criativas que dão boa finalização de compra, bastante, até, por um custo bom, até 10, 12 reais, mas não vende. Eu fiz até o último teste, deixei rodando até ontem, acho que foi ontem, sim, que eu terminei. Eu tô pelo celular, acho que dá pra mostrar, só pra você ter uma noção. Deixa eu ver se vai... Não, dá pra compartilhar. Se você quiser compartilhar, dá pra compartilhar até pelo celular, tá? Uhum. Eu só tô vendo aqui pra ele liberar, você assusta-te. Pronto. O que eu te recomendo enquanto você vai liberando aí, é o quê? Se você tá vendo que o seu criativo em vários públicos, ele tá te trazendo ali finalização de compra, porém não traz venda, o que eu aconselho você fazer? Fazer teste de públicos por interesse, ou até mesmo segmentando algum outro interesse, excluindo outros interesses. Por quê? Assim vai fazer com que você tenha mais chances e mais resultados, tá bom? Você tá vendo a minha tela aí? Tô vendo. Pronto. Porque tá aqui, ó. Você percebe que o CTR não é tão alto, mas o custo foi muito bom? Na verdade, teve mais finalização de compra. Não foram só duas. O custo por visualização da página tá um pouco caro, tá? Não tá tão barato. O custo por finalização aí tá de 58, que o ideal seria abaixo de 30, tá? O máximo é 30. Acima disso, é prejuízo. Coloca, tipo assim, na data, a última data que você teve hoje ou ontem, só pra me ver como que foi as métricas. Mas teve um dia aqui, por exemplo, deixa eu ver se foi dia 7. As métricas foram perfeitas, entre aspas. Aqui foram três finalizações de compra iniciada, por um custo bom. Foi, na verdade, porque as interessadas... Foram duas aí, foram duas a 17, e depois, pelo que eu vi, só veio decaindo, né? Só foi catando público ruim. Uhum. Dia 8, já pegou uma faixa de público bem ruim. Tá vendo? Dia 8, gastou 37, não saiu venda. Que é o que eu faria, tá, Maria? Se eu vejo que o meu conjunto... Todos nós tem que ter a base ali do nosso CPA máximo. Qual que seria o CPA máximo? O quanto que eu posso gastar pra fazer uma venda. O custo por finalização é 30. Acima disso, eu não posso deixar rodar. Porém, vamos supor, se todo dia sai duas finalizações e não vende, eu vou ficar com esse criativo até quando rodando? Até quando que eu vou deixar ele ali? Eu vou deixar ele uma semana rodando, mesmo saindo finalização todo dia? Ou um dia sim, um dia não? Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que tomar uma decisão. Por quê? Às vezes, a gente pega, sim, público de curioso. Público que só iniciam finalização. Infelizmente, gente, tem, sim, esse público dentro do Facebook. São pessoas que são desqualificadas. Do mesmo jeito que chega no WhatsApp. Pessoas desqualificadas, que clicam ali no seu anúncio, têm interesse em comprar, muitas das vezes. Porém, são pessoas que não têm dinheiro, não têm cartão de crédito. Muitas das vezes, só têm mesmo interesse, tá? Ou curiosidade. Então, é a mesma coisa no tráfego direto. Então, qual que é o meu CPA máximo que, tipo assim, o meu break-even que eu deixo rodar dentro de uma campanha? É R$100. Se eu gastei R$100 naquele conjunto e não me trouxe, ou estou próximo de gastar R$100, ali, R$90 que seja, e não me trouxe venda, eu pauso o conjunto, independente se a finalização dele tiver R$9, R$10. Eu vou pausar, vou duplicar e vou procurar novas fatias. Que é o seu caso. Teve um dia ali que você pegou finalização de R$17, que é lindo, porém, teve dia que você gastou R$37 e não trouxe finalização. Eu já teria pausado, por quê? Eu iria para um outro público, tá? E aquele criativo, eu acabei vendo ali seu criativo, ele chama um pouco menos de atenção, sim. E ele foca diretamente nas dores. Eu acho que todo mundo prestou atenção, é um criativo que está focando ali as dores nas costas. É um criativo nichado. Você não pode nichar muito o seu público. Por quê? O produto não é só para dores nas costas. Não tem só gente com problema nas costas. O seu produto, ele serve para tudo. Tanto inflamação no geral do corpo, quanto nas dores no geral do corpo. Dor de cabeça, dor de ouvido, dor de dente, dor no pulso, dor na costela, dor na coluna, dor de estômago. Ele serve para todas as dores, entendeu? E inflamação no geral. Então, eu peço que quando for fazer um criativo, não nicha somente dor no ciático, dor no pulso, dor na articulação, dor na lombar. Tem muito afiliado que nicha o criativo e acaba que, tipo assim, você só vai fazer venda para quem tem dor na articulação. A não ser que a pessoa realmente tenha curiosidade ali e entre no seu anúncio. Entre ali na página de venda, tá bom? Deixa eu te falar, eu não foquei em dor nas costas. Eu só queria fazer uma thumb que chamasse mais atenção. Ah, sim. Quando eu tiver pausado para a pessoa abrir, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Mas eu foco em todas as dores. Top, top, top. Mas qualquer coisa é bom mudar essa thumb. É, qualquer coisa muda a thumb. Qualquer coisa muda a sua thumb ali. Mas, enfim, você me recomenda reutilizar esse criativo. Eu também tive outro. Não lembro se você lembra. Eu vim numa call com você que teve sete finalizações de compra em um dia por um custo muito bom, acho que era R$4,00. Mas não vendeu esse criativo de jeito nenhum. Eu segui a sua dica, dupliquei e não vendeu. Eu estou usando só público aberto. Outra coisa também que eu ia até te falar. Você está testando, você está verificando para realmente ver se sua estrutura está chegando até, tipo, a compra mesmo. O cliente está conseguindo, se está tendo algum gargalo. Porque, gente, eu falo, uma vez eu estava rodando um criativo que sempre saía bastante finalização. Porém, na hora de clicar, comprar, sempre dava algum erro. Estava dando um erro. Travava, não carregava. Então, tipo assim, era algum bug que eu tinha conseguido fazer ali dentro do meu checkout, com o checkout do produtor, que travava. Então, tipo assim, eu sempre aconselho todos. Na parte da manhã, verifica. Clica no link ali de comprar, de saibar mais do seu anúncio. Gera um boleto, gera um Pix, todo dia. Porque não custa nada para vocês gerar um boleto todo dia com o mesmo link da sua campanha. Porque assim você tira, tipo assim, da sua consciência que realmente está funcionando. Não está vendendo porque, tipo assim, ou eu estou pegando o público ruim, ou meu criativo é ruim. Você chegou a fazer isso aí, Maria, ou não? Pelo que eu vi, a página estava boa. Eu também otimizei ela, porque eu vi que ela estava um pouco lenta. Aí ela está bem rápida agora mesmo. Eu pensei que por causa disso, né? Porque sempre tem uma falha entre quem clica e quem vê. E aí eu estou cuidando disso. Mas vou ficar olhando, assim, essa questão se a compra está funcionando. Mas, no geral, você me recomenda usar esses... Eu tenho, na verdade, dois criativos que me deram muita finalização. Quer dizer, um, o outro que eu te mostrei uma vez, e esse aqui. Você me recomenda testar público de interesse? Eu te recomendo, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte aí para você testar. Você já validou dois criativos. Eles já estão te trazendo finalização. Faz o seguinte, só para você testar e tirar a prova dos sete. Faz uma campanha, uma campanha em CBO. Três conjuntos e deixa esses dois criativos que já é validado seu, que traz aí finalização. E coloca ali cem reais. Deixa rodar, no mínimo, no mínimo, um dia e meio, ou dois, no máximo. Você vai gastar 200 reais aí. Você deixa rodar isso aí no CBO para ver como que o Facebook vai se comportar. Como que ele vai vender, ou um criativo ou outro. Como que já são dois criativos validados, vale a pena você fazer isso. Tá, pessoal? Para quem está escutando até mesmo que eu estou falando isso para ela, é porque os dois criativos dela já são validados. E tem muita gente, assim como eu, que escala, que faz venda no CBO. Com essa estrutura que eu acabei de falar. Uma campanha, três conjuntos e dois criativos, ou três criativos, se caso você tiver. Por quê? Assim, o Facebook vai pegar um daqueles três criativos que já são validados, ou dois criativos que já são validados, e um daqueles três públicos que estão ali dentro para rodar ao longo do dia. E testa, e testa. Nossa, Davi, eu estou vendo que está uma porcaria. Já gastou 100 reais hoje. Não valeu a pena. As métricas saíram muito ruins. Você pausa. Desiste desses dois criativos e parte para o próximo. Tá bom? Você pausou? Cadê? Você... Ou ela caiu? É a Maria. Deixa eu ver se eu estou procurando aqui. Maria Silva. Liberei seu microfone, Maria. Foi assim que eu pausei. Então, você me recomenda fazer isso? Não testar, tipo assim, público de interesse, novas faixas etárias, alguma coisa? Bom, primeiramente, eu pediria para você fazer isso aí. Se caso, realmente, você tem orçamento, eu recomendaria, sim, você estar criando ali um público focado em dores, um público focado a idoso, tá? E fazer o teste desses seus criativos validados, já que é esses dois que você teve, nesses públicos segmentados, tá bom? Assim, para ver como que se sai o seu criativo nesse público. Porque no público aberto, você sabe que já sai finalização, porém não sai venda. Pode ser que nesses públicos saia pelo menos uma venda aí para ti, tá bom? É, porque assim, eu já consegui vender o cúpulo, mas é que eu parei, estou, tipo assim, nessa fase do criativo para validar. E o que mais me vendia era o público de dores segmentado. Sim, sim. Eu posso vir testar também. Então, você me recomenda isso. Vou fazer esse teste do CBO e também esse novo teste. Mas assim, se o do CBO já não der certo, eu já pulo para esse? Ou tenho que arricar esses dois? Ou você já faz os dois juntos? Faz tanto o teste do CBO quanto o teste do interesse. Do interesse. Entendi. E, assim, mesmo quando o criativo... Esse criativo também, esses dois que eu fiz, eles têm muito like e compartilhamento e até comentários. Isso é um ponto positivo? Já mostra que ele está validado? É, tipo assim, mostra que seu criativo, ele é bem engajado. O pessoal tem bastante interesse. Porém, tipo assim, quando um criativo é bastante engajado, ele meio que viraliza, né? Vamos dizer assim, é um criativo que é fácil de viralizar e muita gente engajar, conversar, curtir. Porém, não é o nosso foco viralizar e ter curtida, compartilhamento e um criativo. O foco é ter venda. É ter venda. Realmente, o público finalizar e comprar. Entendeu? Entendi. Mas já posso meio que considerar eles como validados, né? Validados. Não, está mais do que validado. Ele sai finalização. Agora, se realmente não está trazendo venda, não adianta de nada o criativo que sai com finalização e não trouxer a venda, tá bom? Então, tipo assim, para a última cartada, para você não desqualificar esses criativos e descartar eles e partir para um novo teste do zero, eu recomendo você fazer esses dois testes aí. Tanto em CBO quanto em interesse, tá bom? Ok, Davi. Muito obrigada. Eu vou testar e tomara que tê certo. Não, tchau. Eu espero que dê certo, viu, Maria? Ainda mais que agora está sendo a semana de pagamento. Eu tenho certeza que até no final de semana, se você subir agora o seu teste, você vai conseguir aí ter bons dados e chance de vendas, tá? Aham. Vou fazer ali sim. Obrigada, Davi. De nada. Tchau, tchau, Maria. Fernanda. Fernando. Fernando, ó. Fernando, foi aqui que eu fui falar, Fernando. Fernando, eu liberei aí seu microfone aí, querida. Pode tirar a sua dúvida. Ó, liberei novamente seu microfone. Tenta liberar aí, fazendo um favor. Oi, Davi, tá me ouvindo agora? Oi. Me ouve ou não? Sim, tô te ouvindo. Pode falar. Tá me ouvindo? Então, primeiro, eu tô fazendo meu primeiro teste de criativos e eu já percebi já desde o tal de ontem que eu fiz errado. Eu subi um conjunto com três anúncios. Era pra eu subir três conjuntos, cada um com um anúncio, pra eu poder ver as métricas melhores. Então, isso aí eu já percebi que eu fiz errado, mas resolvi manter pelo menos as 24 horas, que foi hoje, assim. Aí, o que que acontece? Eu vou até abrir aqui pra compartilhar, mas deixa eu te falar primeiro algumas coisas que eu percebi. Um deles aconteceu comigo, igual o que falou primeiro aqui, de que demorou a ativar um dos criativos, demorou bastante, e ele, na verdade, só ativou depois que eu mudei a foto dele. Então, o Facebook tava travando por conta da foto, aí eu fui e mudei a foto, mantive a mesma copy, e aí rapidinho ele validou. e entrou em andamento. Só que é o seguinte, dos três anúncios, depois, se você deixar, eu vou mostrar aqui o conjunto, desde você falar das métricas, mas depois eu posso te mostrar, se você me der a chance aí de conversar contigo depois no privado, pra você ver os criativos, porque tem um que o Facebook gastou, assim, 90% do valor, praticamente todos os cliques que vieram foi dele, não teve muita venda, eu vou abrir aqui pra você dar uma olhada, compartilhar a tela. Compartilha aí, pode compartilhar. Então, olha... Tá vendo aí? Tô vendo. Então, olha, esse é o conjunto, tem, como eu falei, são três criativos dentro desse mesmo conjunto. Então, é... Eu sei que da próxima vez que eu vou fazer, eu vou fazer três conjuntos, cada um com um criativo dentro. Isso aí. Então, eu vou passando aqui pra você dar uma olhada nos... Porque, assim, é a primeira vez, é o primeiro teste que eu tô fazendo, e eu ainda não sei muito como... como avaliar as métricas. Tô ouvindo você falar. Pode passar aí, que eu vou dando uma olhada. Bom, eu vi que não tem o custo de clique todo, só tem o quantidade de clique no link, não tem porcentagem de clique no link nessa coluna que você criou. Clica ali em colunas e vai em desempenho e cliques pra mim. Desempenho e cliques. Isso. Agora, arrasta aí pra... Isso aí, ó. Parou, parou, parou aí, parou aí. Ó, seu clique no link tá de 80 centavos, seu CTR tá de 2.6. No geral, né? Porém, não dá pra mim saber qual que é o criativo que tá te trazendo mais porcentagem e o custo de clique no link mais barato. O que que seria que você teria que ver? Você teria que ver aí dentro das suas campanhas, dentro do seu anúncio aí, qual dos três criativos mais tá tendo CTR alto, clique no link barato, e o custo por conversa, ou custo... No caso aí, é tráfego direto, né? Pra página de venda ou é x1? Isso, é tráfego direto. Então, tipo assim, você vai analisar dos três qual que mais tá te trazendo resultado. Clique no link barato e CTR alto. Eu vi que nenhum deles teve finalização de compra ainda, certo? Não, certo. Nenhum deles teve finalização. Então, já começa por aí. Todos os três, vamos dizer assim, tá igual, tá? De parelho. Só que, do jeito que você colocou aí, três anúncios ali por um conjunto, foi que nem você falou. O seu orçamento, 90% dele, vai ser gasto no anúncio que o Facebook decidir que é o melhor. Então, os outros dois não vai ganhar praticamente quase nada de orçamento pra você poder validar. Então, é na onde que você vai levar, tipo, aí no mínimo uns quatro dias pra saber se realmente os conjuntos estão validados, se os criativos estão validados ou não, tá? Mica, eu recomendaria fazer o seguinte, duplicar o conjunto e deixar em três conjuntos e deixar um dos criativos em cada conjunto e deixar rodar o recente dos dias assim? Seria o ideal, tá? Porque corre o risco, vamos supor, ah, eu vou deixar rodar então três dias. Posso ser que o Facebook rode esses três dias o orçamento só em um conjunto, só em um anúncio e acabe que os outros dois não gastem nada. Vai gastar, tipo, aí dez reais no total daqui dois, três dias. É, o que está acontecendo, do que gastou, eu posso dizer mais ou menos aqui, desses 34 que foi usado, 30 foi em um dos anúncios e os outros... Aí, ó. 30 não, 27 e os outros foram os outros dois. Então, pra você ver, tipo assim, não vale a pena. Não vale a pena porque, a não ser que todos os três fossem realmente criativos validados, coisa que não são. São criativos que você está testando, então não vale a pena rodar assim, desse jeito, tá bom? É, eu posso depois te mostrar os criativos lá pra você ver um por um e meio no privado? Pode ser? Pode, pode sim. Não tem problema, não. E aí, de qualquer jeito, você me recomenda, então... Eu recomendo você fazer isso aí. Duplica esse conjunto mais duas vezes, deixa um conjunto em cada um desse primeiro aí, você só vai deixar um rodando, pausa os outros dois, e nos outros dois lá, você pode subir novamente aí, nesses conjuntos pra amanhã. Qualquer coisa você já duplica hoje pra amanhã, tipo, de manhã já tá ativo, tá? Beleza, beleza. Alguma outra dúvida, Fernando? Não, não, só isso. Valeu, Davi. Valeu, meu querido. Bom teste aí, bom final de semana, não só pra você, mas pra todos que já passou aí. Eu esqueci de falar, tá, pessoal? Bom final de semana a todos vocês aí, que já passaram aí pela Cal. Cristina, liberei seu microfone, pode tirar sua dúvida aí. Boa noite, Davi. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, sim, e você? Tudo bem, graças a Deus. Quero compartilhar a minha tela, eu faço pra estrutura própria, certo? Tudo bem. Deixa eu te liberar aqui. Pode compartilhar aí. Quantos dias você já tá rodando seu teste? Rapaz, hoje. Já teve uma coisa ou não? Já teve venda? Eu não, eu tive duas promessas de venda, uma eu consegui reverter, e outra hoje eu até entrei em contato com o suporte, tu já tá vendo a minha tela? Tô vendo. Tá. Hoje eu entrei em... Tentei falar com alguém do suporte, porque uma cliente, ela gerou um boleto, e eu não sei como, ela não pagou, e apareceu um outro boleto pra ela, ela pagou e me mandou o boleto, e o comprovante, e não é o meu. Uai? Como assim? Eu também não entendi, fiquei até chateada, porque eu vim acompanhando essa cliente bem direitinho, e eu não entendi nada. Mas tudo bem, vamos pra frente que vai dar certo. Aí essa minha campanha, ela já faz mais de uma semana que tá rodando. Eu já gastei um bom dinheiro nela pra fazer uma única venda. Ó. Aqui tá o conjunto. Certo. Fala o que eu já gastei. Deixa aqui. Era um vídeo, era assim, eu tentei fazer dois criativos, tendo imagem e um vídeo. O vídeo não tava passando no conjunto, foi o que eu fiz, eu botei... e depois eu coloquei o vídeo só. Certo? Aí, deixa eu entrar aqui nessa, que não é o do vídeo. O vídeo eu parei, só trouxe isso, eu gastei muito, e vi que não tava trazendo retorno. Deixa eu tentar afastar isso aqui. Ó. E aqui tá as métricas. Tava assim, aí eu peguei esse, esse aqui que tava melhor, e dupliquei pra ver se melhorava o público, tá vendo? Tá. Eu vou solicitar o acesso aí da sua máquina, deixa eu analisar aqui rapidinho, pra mim ver uma coisa. Tá, vai. Só liberar aí. Deixa eu ver como que tá essa coluna sua, tá no padrão, deixa eu colocar desempenho e cliques. Você tem alguma outra coluna que mostra a finalização aqui? Não, ainda não, né? Não. Não. Deixa eu adicionar aqui, então, finalização, pra mim ver se pelo menos teve finalização. o valor total. Deixa eu salvar aqui como um INI. E sim. Tem que ver que eu quero ver se teve pelo menos uma finalização. Nessa você teve quatro. não perder o custo da finalização. Personalizar. INI. Eu acho que eu coloquei valor. Deixa eu fechar isso aqui. Aplicar. Ó, beleza. Esse seu conjunto era o melhor. Você duplicou esse que tava mais caro, tá vendo? 51. Ai, Jesus. O criativo melhor tava sem nesse daqui. Por que que tava sem nesse daqui? É, eu já falo por conta da finalização. Não sei nem quanto que tá o clique no link dele, tá? Mas são criativo que mais te trouxe finalização com valor. Espera um minutinho. Vai descarregar. Só um minuto. Tô lá, já. Vai descarregar. Vai descarregar, mulher. Seu notebook aí. Pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Já tá seguro. Ó, vamos lá. É, esse seu criativo, um, não, é o três no caso, ele trouxe quatro finalização com valor gasto. E esses quatro tá ali na média dos 30 reais. Esse dois aqui também, ele também trouxe duas finalizações. E tava aceito. Já esse três, que foi o que você duplicou, ele tá caro. Porém, vejamos, ó, você chegou a duplicar o três também, não duplicou? Dupliquei, aí tipo, ele deu um erro e eu tive que desativar. Você teve que desativar. Foi. Ó, vamos lá. Você duplicou, pelo que eu vi, o que mais teve CTR. Tá vendo? Você duplicou o que teve CTR, tanto que aqui tá tendo CTR. Porém, os dois melhores seus foi esses dois aqui, ó. Tá com pouco clique no link caro? Tá sim. Poderia ser do público diário que tava rodando, tá? Mas ele era o que tava sendo melhor no dia. Você começou a rodar no dia dois, ó. Esse daqui gastou metade desse daqui, já tinha duas finalizações também, ó. Ó. A 30. Imagina se ele tivesse gastado 120, 120, 115 também estaria vendendo ou estaria te trazendo bons resultados, tá bom? Uhum. Tanto que você começou a rodar dia dois, ó, vou colocar aqui dia dois pra ver como que foram as métricas deles no dia. Deixa eu fechar o 12 reais, não dá pra ver muito bem. Deixa eu ver se pelo menos é a finalização nesse dia. não. Vamos pro dia três. Na verdade, ele só começou a melhorar dia cinco, assim, foi quando... Olha só isso aqui, ó. Dia três. Rodou, gastou três reais, o outro gastou cinco reais, dez reais e trouxe duas finalizações. E foi o primeiro dia, tá vendo? Ele até rodou bem, ele tava performando bem, por isso que eu falo pra vocês, tem que analisar no dia. Ó, gastaram três reais, onze reais, onze reais. Por que você não deixou gastar tudo? Você pausou. Nesse dia. Ou simplesmente ele ativou. Porque ele ativou no dia dois. No dia três era pra ele ter gastado esses vinte e nove aqui todos. Ele só gastou onze. Você chegou a pausar, não pausou? Não, não pausei, não. Ele ainda rodou até mais ou menos quarta-feira. Ó, no dia quatro, que foi no domingo, isso foi num sábado, num domingo, vamos ver como que foi o domingo, ó. Num domingo, saiu duas finalizações no do meio e esses dois da ponta que tinha saído no dia anterior não saiu. E eles chegaram a gastar também onze reais. Ah, eu entendi. O que que tá acontecendo com a sua conta? Quer ver? Deixa eu até voltar aqui pra me ver, ó. Trinta e cinco reais. Deixa eu ver. É, sua conta, Cristina, ela tá com limite de gasto de trinta reais por dia. Quer ver? Dá até pra saber se realmente... Não, não quero duplicar, não. Ó, dá até pra saber como que ela tá pra fazer. Quem não sabe pra fazer, saber como que faz pra saber quanto que tá o custo de limite? É só fazer isso aqui, gente, ó. Eu coloco aqui uns trinta milhão aqui que vai te dar essa mensagem, ó. O custo diário que o Facebook te fala que você pode gastar é de duzentos e cinquenta e um. Porém, ele tá te limitando a trinta e cinco. O trinta e cinco, o que que seria? Você... Ele gasta trinta e cinco reais, você vai lá, faz uma cobrança manual, aí ele volta a gastar de novo, entendeu? Então, todo dia que gastar trinta e cinco reais, ele vai te pausar. O que que eu aconselho não só a Cristina, mas todos vocês? Correr atrás de uma conta de anúncio que gaste, no mínimo, mil e trezentos reais ou que seja ilimitado. Gente, por que que eu falo isso? Porque vamos supor que você esteja com um anúncio que ele já fez uma venda a trinta e cinco reais e você quer fazer, você vai aumentar o orçamento, que é o que, tipo, a gente aconselha, né? Vendeu, aumenta um pouco o seu orçamento aí pra ver se força a sair mais uma venda. Aí vamos supor que sai uma segunda venda gastando ali mais cem reais. Você só tem mais cem reais pra gastar e você aumenta de novo o orçamento. Ou, tipo, tá gastando, chegando próximo dos 250. O que que acontece? Ele vai bloquear a sua campanha. Ele vai... Ele não vai deixar mais a sua campanha gastar por quê? Sua ABM, ela tá com limite de gasto. Então, eu aconselho todos vocês ou, tipo assim, hoje em dia é meio que sorte você pegar uma ABM ao criar uma ABM com limite alto. Hoje em dia tem técnicas até mesmo, tá, pessoal? Que criar ABM, antigamente eu até criava muita ABM pra mim quando eu iniciei. Hoje em dia não funciona mais. Quero o quê? Você vincular uma conta do Instagram com a página do Facebook. A partir do momento que você vinculava essa página do Facebook com o Instagram, ele te liberava uma ABM ali com limite de 2 mil, 3 mil reais. Hoje em dia não funciona mais. E tem como você criar ABM também colocando o número do WhatsApp Business, vinculando o número do WhatsApp ali dentro da página, qualquer página nova. Libera uma ABM. Porém, ela vem desqualificada, ela vem com uma qualidade ruim de 250, 30 reais, mil reais. no máximo. Então, todos vocês, como vocês estão fazendo o teste de criativo, vocês estão testando e gastando nada mais do que justo vocês gastar e testar numa conta boa, numa conta que realmente vai te trazer retorno que se caso, vamos supor, você quer fazer um teste que eu já vi até algumas pessoas ontem na live, de antes de ontem na verdade, fazendo o teste de criativo e gastando 500 reais num dia. Imagina, você quer gastar 500 reais, você tem dinheiro para gastar, porém, o Facebook não deixa você gastar por conta da sua conta de anúncio, que é o caso dela aqui, tinha certeza, se ela gastasse esse valor exato de cada conjunto, ela iria fazer venda, que nem, no sábado ela teve finalização, no domingo ela teve finalização, agora vamos ver na segunda-feira se ela também teve finalização. Vocês podem ver, aqui já gastou mais, meu Deus do céu, vai entender agora essa conta dela, gastou mais, ou das duas de uma, ou você pausou, ou a conta não deixou você gastar mais, porque você pode ver, desde o dia 3, estava gastando 35, não, gastou 50, e lá, gastou 50, aqui gastou quanto? Vamos lá, dia 4, gastou 50, uai, de onde que eu tirei os 35, gente, agora, agora até eu estou preocupado. Não sei, porque essa minha conta, eu até, assim, já é minha bem antiga, aí, é que estava bom. 4, ó, porque, tipo assim, do jeito ou de outro, tá, Maria, ele vai gastar 250 e vai travar, que nem aqui é o dia 5, deixa eu ver se teve finalização esse dia aqui também, o clique no link está igual, CTR do primeiro, aqui foi um dos piores dias, né, que já saiu 30 reais, aqui teve três finalizações num dia só, em um único dia teve três finalizações, e você não pegou, que foi no caso, todas essas finalizações que você teve. E outra coisa, tá, Maria, você, Maria não, Cristina, você conseguiu entrar em contato com algum desses clientes, ele deixou os dados lá pra ti ou não? Sim, dois, como eu estou dizendo, dois entraram na Braip e chegaram a fazer, gerar boleto, aí eu entrei em contato e consegui conversar, um, eu ajudei ele a gerar um novo boleto e ele efetou o pagamento no mesmo dia e a senhora ficou de pagar hoje, eu liguei pra ela, ela disse que já tinha pago, quando ela me mandou, não era o meu boleto e nem era o pagamento. Entendi. É, ela gerou, ela gerou um boleto com outra pessoa, no caso, né? Ela pode ter gerado, porque o que acontece? Quando um cliente, ele finaliza uma venda com você, ele finaliza também uma venda com outra pessoa, com outro afiliado, que é o que já aconteceu comigo, do cliente finalizar comigo, eu mandar o boleto pra ele e daqui dois minutos ele mandar o comprovante, ah, eu já paguei. Aí eu falo, não, mas não caiu aqui pra minha venda. Ele, não, eu recebi o boleto de outro número também e eu paguei por lá. Aí, tipo assim, ele entrou em contato, outro afiliado entrou em contato com ele também, porque ele tinha finalizado com outro afiliado e ele acabou pagando no boleto de outro afiliado, que é o que acontece muito com vocês. o mesmo cliente que tá vendo seus anúncios, ele tá vendo os anúncios de mais cinco, seis pessoas, tá? De cinco, seis afiliados. E isso pode acontecer com você ou com qualquer outro afiliado que tá aqui na live, tá? Quer ver? Eu quero analisar aqui. Aqui, quatro, dois, três. Um dia aqui teve um, dois, três. e aqui teve um, três. Todos os seus criativos, eles estavam performando bem, porém, eles foram pegando, tipo assim, cada dia que passou, eles foram pegando dias cada vez piores. Em vez de melhorar, eles foram só piorando. Mas mesmo assim, daria pra você ter testado e pegado, tipo, aquele que tava com mais qualidade, que no caso foi esse daqui, ó. E foi tanto esse daqui, quanto esse daqui, que tava te trazendo um custo por resultado muito bom. Todos eles, todos eles estavam performando até bem, trazendo finalização de compra. Porém, porém, você duplicou e, tipo, quando você duplicou, você duplicou por, vamos dizer assim, o conjunto errado, né? Você duplicou logo o um aqui embaixo. O três, quando você duplicou, ele não rodou por quê mesmo? Você falou que deu um erro? É, tipo, o Facebook rejeitou, aí, pedia pra fazer uma análise, eu cancelei, eu fiquei receosa, eu cancelei. aí subi novamente e ele rejeitou novamente, aí eu achei por bem desativar, falei com a Dai, ela achou por bem desativar a Turbo e sair da BM. Entendi. Entendi. É, o que que eu te aconselho, então, você fazer uma modificação pequena nela ou tentar duplicar até mesmo dois aqui e tentar subir ele pra ver como que ele se sai agora em semana de pagamento também. e como que ele pode trazer resultados, tá? Porque ele gastou pouco, ele gastou 60 reais no total e já te conseguiu te trazer finalizações boas. Aham, eu consigo ele desativado, eu duplicar ele? Consegue, consegue, qualquer conjunto desse desativado ou ativado, você consegue duplicar, tá? Duplicar e manter pro próximo dia. Entendi. Aí, Davi, quando eu chego bem aqui, eu fiz uma campanha de remarketing, só que até agora, nada, é normal? É normal, é normal porque você teve poucos clientes, poucos cliques, pouca finalização, então, é normal ele não gastar nada durante um tempo, tá? Ele vai levar um período aí pra tá fazendo o gasto. Mas aí, eu deixo ativado, já que eu botei um... É, pode deixar ativado que ela não vai gastar até ter ali a quantidade certa de pessoa pro Facebook começar a gastar seu dinheiro, tá? Tá. E isso é bom pra minha BM? É bom, é bom, não prejudica a BM, não. Ótimo. Então, pronto, então eu vou... E essa daqui? Ai, foi que eu fiz. Cancelou o compartilhamento. só voltar lá na sua conta de anúncio. Só um instantinho. Só dar mais um voltar que eu acho que vai lá, que vai pra conta de anúncio aí. O gerenciador, no caso, né? É. Aí, aqui, tu acha interessante eu deixar essa daqui rodando? Essa daí não é a sua que você ativou lá? É, assim... E tá com os conjuntos? Então, eu te recomendo pausar esse primeiro aí, tá? Que já gastou 50 reais, não te trouxe finalização. E ativar e duplicar esse segundo aí, tá bom? Então, só um minutinho. Eu desativo aqui... E duplico dois pra amanhã, pra pegar um público novo, e duplico dois aí com um orçamento de 35, 40 reais. Porque aí já não seria um teste, né? Já seria pra, tipo assim, realmente você saber se ele tá validado ou não. E com valor de 30 reais diário, leva muito tempo pra ele gastar ao longo do dia. Se você colocar 40, já vai forçar ele gastar um pouco mais rápido na parte da manhã, na parte da tarde, tá bom? Tá. Eu sei que eu já peguei muito tempo de todo mundo, mas tu poderia só me ajudar? No quê? Ah, eu vou duplicar agora. Não, pode duplicar. Só duplicar aí, ok? Duplicar. Coloca um. Duplicar, clica em duplicar. Peraí. Aí você vai só modificar a hora dele lá embaixo. A hora e a data. Aqui tu quer que eu mexa no valor? É, coloca 40 reais aí, o 42, tanto faz. E agora desce pra hora. Coloca pro dia 10. e o horário que você quer que ative. Posso deixar assim? Pode. Agora, o que que você vai fazer? Você vai fechar ali naquele naquele xzinho ali do meta lá em cima lá, No x do meta, lá do lado esquerdo. Onde que você clica em voltar. Isso aí. E ativa ele. Ativa aí. Ele. A chavezinha. Ativa. Ativa a chave. Ativa a chave. Aí, ó. Agora você clica em publicar. E tem esses dois. Eu não sei só publicar, né? Isso. E o que é esse cadeadinho? É, porque ele não, você não consegue editar ele ou modificar ele enquanto ele estiver sendo publicado. Agora você já consegue alterar qualquer coisa nele, tá bom? Se caso você precisar. Pronto. Tá bom? Tá bom, meu filho. Muito obrigada, viu? De nada. De nada. Fica com Deus. Bom final de semana pra ti, viu, Cristina? Pra vocês também. Obrigada. Tchau. De nada. Tchau, tchau. Flávia, acabei de liberar seu microfone. Pode tirar seu bloqueio aí e fazer sua dúvida, tá bom? Oi, Davi. Boa noite. Boa noite aí. Tudo bem? Tudo bem e você? Davi, eu queria uma ajuda aqui pra analisar a minha campanha que ela tá rodando e ela já vai pro terceiro dia. Pode compartilhar. Eu tive uns problemas com ela que ela não queria subir. Tive muito problema de rejeição de criativo e ela só tá rodando, só sobe vídeo. E aí depois começou, ativou, beleza. Deu problema na conta lá com o cartão. Quando eu fui ver ela já tava travado. e aí eu deixei ela rolando aí. Eu não consigo mexer muito durante o dia que eu trabalho e aí não tem como. E só mais a noite. Eu queria que você me ajudasse aqui a analisar como que ela tá. Eu vou solicitar o controle aí da sua máquina só pra me facilitar aqui, pra me ver como que estão as métricas, tá? Tá, beleza. Eu vi que você já tem aqui o custo por finalização, tá de R$82,00, mas no total tá R$200,00 e pouco, você já gastou bastante, tá? Uhum. Deu R$74,00, R$80,00, R$80,00. Ó, esses dois conjuntos que não teve finalização era com R$40,00 no máximo, já era pra você ter pausado, tá? Por quê? É, vamos colocar que você tá aqui usando R$30,00 diário. Vamos colocar não. Realmente, de fato, você tá com R$30,00 diário. Lembra que pro tráfego direto, pro nosso produto e pro ticket do nosso produto, não só o nosso produto, tá, pessoal? O ticket do nosso produto de R$197,00 e pra qualquer outro de R$197,00, R$297,00, o máximo que a gente deixa chegar a finalização de compra é R$30,00. Acima disso, fica muito caro. Então, se no primeiro dia não teve finalização, no segundo, você gastar R$15,00, R$20,00 e também não ter finalização, no total, você já gastou R$50,00. Então, é um criativo que não tá performando tão bem pro público-alvo, que seria o quê? Finalização e compra. Que nem aqui, ó. As métricas dele tá barata, aqui tá ideal, aqui já tá um pouquinho caro. Mesmo assim, o CTR dos três tá baixo. E vamos lá em finalização, ó. Finalização, zero. Zero em nenhum dos dois. Então, já vim aqui e pausava, tá? Porque eu vou até pausar pra você não continuar gastando mais, porque já, tipo assim, já extrapolou. O dinheiro que você gastou nesses dois ou no seu teste dava pra você ter criado muito mais criativo e testado, tá, Flávio? A mesma coisa, esse daqui, ó. Eu quero ver. Ele começou a rodar que dia, Flávia? Quarta. Quarta-feira agora ou da semana passada? Não, dessa semana. Dessa semana, beleza. Ó, quarta-feira. Não teve finalização. Chegou a gastar R$29,00, R$24,00. Eu acho que a finalização foi só, foi hoje. Ó, aí tá aqui, ó. Já, tipo, logo de cara aqui, esse daqui era o melhorzinho do dia e esse daqui também, R$2,52, né? Vamos pro dia seguinte, que foi quinta-feira. Vamos analisar as métricas. Ó, esse daqui abaixou um pouco o CTR. Esse daqui foi horrível, tanto que, ó, o custo dele tava de R$1,75 e teve finalização? Não. E no caso, você já gastou R$30,00 em cada. Só aqui, eu já teria pausado esse teste, tá? Teria pausado o teste e tinha ido pra outros criativos. Por quê? Já era R$60,00 gasto em cada um. Aí, você deixou rodar hoje. Hoje. O Facebook, hoje, ele te trouxe uma métrica do quê, ó? R$1,32, R$1,1,1%, R$1,13 e outro R$1,30. Clique no link, razoavelmente barato. Esse daqui já tá caro, porque já passou de R$1,20. O máximo do clique no link também é R$1,20. Acima disso, já tá caro, porque a cada R$10,40, R$10,40, eu coloco 10 pessoas, ou 14 pessoas dentro da nossa página, né? Então, já tá caro. R$1,00 a cada R$10,00 gasto, eu coloco 10 pessoas. Então, aqui, chegou a gastar R$22,00, praticamente. Quer ver? Vamos ver, ó. Hoje, o Facebook achou, hoje, hoje, o Facebook achou um público, vamos dizer assim, qualificado pro seu criativo e entregou ali o seu criativo pra um público certo, vamos dizer assim, de passagem, porém, não saiu venda, né? Não. Se tivesse, pelo menos, saído uma vendinha aí pra te, tipo, deixar o seu, o seu, pelo menos, um empate ali pra você já seria legal. Aí, quando a gente joga no máximo, olha o valor dessa finalização, R$80,00. E os outros também saíram R$80,00, né? Só não marcou nenhuma finalização, mas todos gastaram R$80,00, entendeu? O que que eu te aconselho pra você fazer, tá? Nesse caso aqui, é desativar esse conjunto também. O que que você vai fazer? Você, tipo, só foi esse que teve finalização. O que que eu recomendo você fazer? Pega, se baseia um pouco nesse criativo, vê o que que ele tá fazendo pra, tipo assim, tá atraindo finalização, porque, querendo ou não, finalização é uma potencial compra, tá? Verifica lá dentro da sua plataforma pra ver se essa pessoa que iniciou a finalização, ela deixou alguns dados lá pra você, pra caso ele, você possa entrar em contato com ele, pra você vender pra ele, tentar saber dele, vamos supor, ele deixou o WhatsApp, você entra em contato com o WhatsApp dele, ou liga pra ele, pra saber o motivo dele não comprou, porque que ele não comprou aí o seu produto na sua mão. Aí ele vai falar, se caso tiver lá os dados, tá? Se foi porque ele achou claro, ou porque ele não teve tempo, ou deu erro na página, ele vai te passar essa informação. E sobe o novo teste criativo, tenta ser um pouco mais específico, tenta colocar algo que você não colocou nesses três, tá bom? Sobe lá o teste criativo novo pra tá rodando aí e ver se você traz uma finalização. E lembra, no próximo teste criativo, eu tô fazendo o teste criativo com três criativos também, quatro criativos. Gastou 40 reais, não teve finalização no primeiro e no segundo dia, você pausa, tá? Não deixa chegar 80 reais, tá bom? E esse aqui, então, que você deixou, você coisou todos, desativou todos? Eu pausei também, as métricas dele não tá legal, tá? Pra você deixar rodar e vai que amanhã, vamos supor, só porque hoje teve uma finalização, amanhã é bem capaz que não saia a finalização, porque ele pegou dois dias ruim pro terceiro ser bom. Você acha que o quarto vai ser bom? A chance de ser ruim também, tá? Tá. Então, tipo, o que que eu te aconselho? Você se basear nele, que foi o único que te trouxe finalização, se baseia nele, vê o que que tem de bom pra extrair mais desse criativo pra você colocar em novos, tá bom? Tá, e deixa eu fazer uma pergunta, Davi, se já aconteceu isso de não subir imagem, só vídeo? Eu não consigo subir imagem. Não, tipo assim, qualquer imagem que você for tentar, você vai conseguir subir. Se você tentar subir aí uma foto de um cachorrinho agora, eu tenho certeza que vai rodar. Então, porque teve até um dia que eu entrei na live e perguntei, daí você ainda até falou assim, ó, testa com outras coisas. Eu coloquei uma imagem de bolo e a mesma copy não foi, sabe? Não vai. Então pode ser a copy. Pode ser a copy. Não, mas aí troquei tudo e a mesma copy nos vídeos ela sobe, nos vídeos ativa, mas na imagem ela não ativa. Você chegou a tocar a página? Troquei... Não, não troquei. Porque essa... Eu só tenho... Eu vou ser sincero pra você, eu nunca vi isso acontecer, tá? Tanto em página ou conta de anúncio, é sim obrigatório subir imagem e vídeo. Se ele te dá, o Facebook te dá a liberdade de subir tanto imagem quanto vídeo, ele tem que liberar. Ah, tá dando rejeição. Aí foi aquilo que eu te falei. Troca. Já que tá dando tanta rejeição, vê se é a copy. Coloca uma imagem ali de um coraçãozinho, de um cachorrinho pra ver se passa. Ah, não passou. Então apaga a copy, sobe só a imagem pra ver, só a imagem seca sem nada. Pra ver se passa. Por quê? Às vezes, acontece isso, porque muitas das vezes você tá usando até link de afiliado. Você tá usando link de afiliado ou de estrutura própria? É, de afiliado. Mas eu fiz lá a campanha certinho. Não, mas mesmo assim, mesmo assim, o Facebook ele rejeita muito o link de afiliado. Tem muita afiliada que me pergunta, ah, qual que é a diferença então de eu usar o link de afiliado? O Facebook, até saiu uma atualização agora, que link de afiliado de plataforma, ele vai tirar, vamos dizer assim, ele vai limitar um pouco mais a distância do seu criativo. Então ele vai deixar um pouco mais caras suas métricas. Então a própria plataforma ela rejeita. Por quê? É ev.brype, o da brype ali, é ev.brype, todo o link de afiliado é ev.brype. Imagina, só a brype ela já tá aí no ar há uns dois, três anos ou até mais. imagina quantos bloqueios já não teve com ev.brype dentro do Facebook. Milhares, milhares ou até mesmo milhões de bloqueios só com esse subdomínio ev.brype, assim mesmo, a minha onetiz, Hotmart. Então acaba que o Facebook ele marca esse domínio ev.brype, ele marca. Então quando você vai tentar subir um criativo, uma copy ou até mesmo uma headline ou um vídeo, ele tá te marcando e por conta de você tá usando ev.brype, ele te bloqueia. Tanto que uma coisa que você pode tentar fazer é subir ali um engajamento pra esse criativo. Publique essa imagem dentro do seu da sua página e tenta colocar ali qual que é o nome? Impulsionar pra ver se passa. Só que em vez de você colocar pra onde? Coloca daqui uma semana esse impulsionar pra ver se passa. Ele vai entrar em análise e é bem capaz dele passar porque ele não vai ter link nenhum e ele não vai ter copy nenhuma. Ele só vai estar só a imagem sendo funcionado, tá bom? Então às vezes se passar você já vai saber que é o link que você tá utilizando que tá te dando bloqueio. É, porque aí até eu entrei numa com o Ayrton ele olhou tudo e assim não tinha, sabe? Assim, ele analisou o que era a rejeição que eles davam lá, da política lá e eu não sei daí quando eu fui tentar só com o vídeo aí aprovou tudo. Entendi, entendi. Não, beleza então, Davi. Flávia, fica com Deus, faz um novo teste aí, eu tenho certeza que vai dar bom esses seus próximos testes, tá? E qualquer dúvida, chama a gente no suporte, manda mensagem pra gente no suporte lá que a gente vai estar disposto lá de estar com você desempenhando o nosso papel aí de ajudar todos vocês, tá bom? Não, beleza, muito obrigada, tá? Bão de novo semana pra você e fica com Deus pra você também, tchau, tchau. Tchau. Vamos pro próximo? Nerilson, liberei seu microfone, Nerilson, pode tirar sua dúvida aí. Boa noite, David, tudo bom? Boa noite, tudo bem sim. Tudo jóia. Rapaz, eu tô com uma dúvida aqui, só que eu não vou conseguir compartilhar minha tela aqui, eu posso te falar aqui pra você tentar me ajudar? pode falar a pergunta, pode falar a pergunta aí que eu vou saber te auxiliar. Na realidade, eu tô com um teste criativo pro X1, eu fiz 1, 3, 1. Aí eu tô no terceiro dia, no primeiro dia eu tive nove conversas, no segundo, tive 12, agora hoje eu só tive duas, você acha que pode ser algum bug do Facebook ou público? Não, o que que pode acontecer? às vezes pode ser que, tipo assim, o público que você pegou ao passar dos dias foram piorando, então quando acontece isso, tá? O que que eu faço? Eu, tipo, a partir do momento que eu achei um criativo que tá me trazendo conversas boas, num custo legal, eu não fico só com um conjunto, eu duplico cada vez mais ele, por quê? Pra mim não correr o risco de no dia seguinte, aquele meu conjunto que tá me trazendo conversa hoje a um real, no dia seguinte ele começar a me trazer conversa do nada a dois, então o que que eu faço? Eu duplico ele cinco vezes, três vezes, pra se realmente no dia seguinte ele tiver caro ou barato, se ele tiver caro eu pauso, sem sofrimento nenhum eu pauso e fico só com os melhores, tá? Eu não deixo, tipo assim, ficar, cada dia que foi passando foi me trazendo menos cliente e automaticamente o custo da minha conversa ficou cada vez mais caro, tá bom? Ah, entendi. Então desses aí eu pegaria o melhor e duplicava, igual tá no terceiro dia, então o ideal eu pegar o o melhor criativo e duplicar ele e puxando o Dark Post? Isso mesmo, isso mesmo, duplica ele umas cinco, seis vezes no dia seguinte, vamos supor, quanto que tá aí o custo de conversa mais barato que você já teve nesse seu criativo? Hoje aumentou, mas ele tava dois e pouco ali, dois e dez, dois e... Beleza, aí vamos supor, você duplica ali dez vezes o seu conjunto de seis, doze reais, não sei quanto que você tá gastando. Dez e noventa e sete que eu tô colocando. Então, vamos colocar aí, você duplica dez vezes de dez e noventa e sete, vai dar cento e noventa e sete pra você gastar no dia, né? Só que você não vai gastar esses cento e noventa e sete, por quê? Você vai começar a rodar o anúncio, ele vai gastar dois reais, dois e vinte, dois e trinta, e se caso ele não sair conversa com dois e trinta, você vai pausar todos os que não, que gastou dois e trinta e não trouxe conversa, entendeu? Você vai pausar tudo, ah, nossa, gastei nos dez, ou pelo menos dois aqui e saiu conversa a um real. O restante, você vai pausar tudo que gastou dois e dez já, por quê? Dois e dez já é o padrão que você tinha no seu conjunto. Por que que você vai pagar numa duplicação dois e trinta, dois e cinquenta, dois e setenta ou três reais? Não compensa você ficar rodando assim. Então, por isso que eu duplico, mato todos os conjuntos, que pra mim não tá prestando, que tá ali com o CTR alto, com o CTR alto não, CTR baixo, CPM alto, clique no link alto, custo de conversa alto, eu venho desativando todos, só fico com dois, três ao longo do dia. Tá bom? Ah, entendi, tá bom. Obrigado, viu, Davi? De nada, Neurilson. Nerilson. Nerilson. Nome difícil, hein, Nerilson? Diferenciado, rapaz. Diferenciado, é. Diferenciado. Valeu, obrigado, viu? Valeu, bom teste aí pra você, um ótimo final de semana, irmão. Obrigado, igualmente. Bom, deixa eu baixar a mãozinha dele, e deixa eu dar uma passada aqui no chat, eu vi que tinha bastante gente mandando mensagem no chat, uma campanha em análise, tava em análise, posso mudar pra outro dia. Marical Valcante, campanha em análise, você não consegue mudar mais a data de programação dele, tá? A não ser que você desative ela e programe uma nova, duplique, programa uma nova pra um outro dia, tá bom? E... o iPhone Carlos tinha colocado lá, até respondi e tal, o iPhone. Essa página da Shopify, você tem que seguir certinho a aula, é... pela estrutura da Shopify pra você subir. Caso você esteja tendo alguma dúvida ou qualquer problema, pode estar chamando a gente lá no... no privado lá, que a gente te auxilia. Mas tem que seguir exatamente o arrisco que tá na aula. Porque se você fizer ou esquecer de fazer alguma coisa que tá lá descrita na aula, você vai ficar aí com sua página desconfigurada. Ou se caso você já tiver uma hospedagem, basta você fazer aí pelo próprio WordPress, tá bom? Ó, Emanuel Ness, posso fazer esse teste segmentando interesse? Pode sim, Emanuel, não tem problema algum. Você pode estar fazendo o seu teste aí segmentando interesse, dores, idade, público, mas o que eu sempre aconselho é você deixar sempre mulheres ali, tá bom? Pessoal, já é um... é 7h32, eu vou liberar o Gui, que foi um dos últimos aí que levantou a mão, e ele vai ser o último, tá, de hoje, porque aí, querendo ou não, a gente já passou 32 minutos do nosso horário programado, tá bom? Gui, pode liberar aí o seu microfone aí, fazer sua pergunta aí, e que eu vou estar respondendo aqui pra ti. Oi, Davi, boa noite, gente, tudo bem? Beleza? Boa noite aí, tudo bem? No que que eu posso te ajudar, meu querido? Davi, eu comecei os testes aí na segunda-feira, segunda pra terça, com direto, o X1 pra WhatsApp, né? E eu até tive bons resultados, mas um dos criativos que eu fiz, ele... e eu mantive ele rodando e aumentei o valor, eu acho que eu fiz errado nesse ponto aí, e aí ele gastou muito mais hoje. Vou compartilhar aqui? Pode compartilhar. Fica melhor pra você entender como é que... como é que eu fiz os meus testes aí. E aí eu tô... eu rodei assim, é... foi a campanha, conjuntos de anúncios e cada conjunto com o criativo, né? Então eu coloquei vários aqui. Esse aqui é o resumo do começo do mês, então o que tinha dado caro aqui, eu pausei, aí tem um que ficou engraçado, que ficou rodando dois dias aqui e não deu nada, até com CTR bom, mas não deu conversa, eu pausei. E aí hoje, tá... cara, tá um CTR bacana, eu sempre... só uma dúvida rapidinha, eu uso o CTR no clique, não é o CTR total aqui, né? Sim. Não, eu puxo sempre no clique também, é a métrica principal, nunca olho o total, sempre olho o clique no link. Isso, e aí eu tô rodando com 5,15 pra eu poder ter mais testes de criativos, né? E hoje, olha que bacana, caiu pra 1,86, 1,81, mas esse aqui, que nos primeiros dias tinha dado, você viu, acho que foi ontem, dia 7, eu vou pegar dia 7 aqui, ele tinha dado, tá vendo? 1,84, eu falei, ô, bacana, né? Deu três conversas com 5 reais, falei, vou aumentar o valor, dobrei o valor pra 9,97, dobrei o valor aí, cara, aí o negócio, aí já subiu pra 3,57, aí eu testei um outro aqui, foi pra 1,73, então eu tô testando, cada dia eu tô testando três, e tiramos os que não tão bons, né? Os que tão acima de 2,50, aí eu coloquei como 2,50 até um valor aceitado. E hoje, esse carinha aqui que tinha dado um e pouco, deu 8 reais. Meu Deus! É, olha que engraçado, né? Ele foi piorando. É o que aconteceu, tá? No nosso teste, o Gui, você começou, começou legal, seu teste começou legal, que nem até aí mesmo, tá 1,25, tá um custo bacana, e o 0,1 ali, que começou legal, que você dobrou o orçamento, normalmente eu aconselho dobrar o orçamento no dia, acabou o dia, volta pra 5,15 de novo, porque no dia seguinte, o Facebook, ele entende que tem uma gordurinha a mais pra gastar, ele vai gastar desordenadamente, tá? E acabou que no segundo dia foi isso que ele fez, e no terceiro dia ele piorou, só foi caindo em públicos cada vez piores. Se ele tivesse caindo... E o que eu tô percebendo... Opa, perdão, desculpa, David. Não, pode continuar. O que eu tô percebendo é que tá acontecendo a mesma coisa com esse 5 aqui, ó. Sim, sim. Ele começou bom, hoje eu aumentei, ele já deu 1 de novo. Que é o caso do quê? Porque, vamos lá, a gente, quando a gente faz um teste criativo, a gente analisa dois dias seguidos. Por quê? O primeiro dia pode ser muito bom e o segundo ruim, sem mexer no orçamento, tá, Gui? Sem mexer no orçamento. No segundo pode ser ruim ou vice-versa, no primeiro dia ser ruim e no segundo ser muito bom. Então, o que que acontece? Vamos colocar lá que o primeiro teste criativo foi o 1 e o 2 e o 3. O 1 foi de longe logo o primeiro criativo a se destacar. No dia 2, ele foi decaindo. No dia 3, decaiu cada vez mais. O que que você vai fazer? Desse teste criativo, você vai selecionar o criativo campeão ali que você viu que mais tinha chance de você ter resultado e duplicar ele 3 vezes. Porque assim, com 3 amostragem de criativo, você iria ter 3 públicos diferentes com 5 reais para ter ali seu custo. Vamos imaginar aqui, ó, que hoje o seu 7 está sendo o seu melhor, que realmente de fato está sendo. Imagina que você duplica ele amanhã 5 vezes. 5 vezes. Você não vai correr o risco de aumentar o orçamento em 5 vezes. Aí, entendeu? Se você chegasse e aumentasse o orçamento em 5 vezes, poderia ser que seu custo de conversa seria 8 reais também. Porém, você está duplicando ele 5 vezes. Então, você está dando uma amostragem a mais para o Facebook e vai fazer com que ele te traga novos clientes a 1,25. Gastou 1,70, não trouxe cliente, você pausa, que foi aquilo que eu falei até para o nosso querido amigo aí agora há pouco. Por quê? Você está testando o público, você só quer manter o público melhor rodando. Para mim, o criativo influencia, influencia, mas o que influencia também é o público que você pega no dia. Que nem todos os seus criativos estão abaixo de 2 reais. Todos eles estão ótimos. Então, o CTR é ótimo, que é o CTR ali de 10%. É sinistro, um CTR. E o clique no link principalmente barato, 50 centavos, 27 centavos. Esse de 1 real, que é o de 8 reais, está caro. Você pode ver que caiu num público muito ruim. O público em si é ruim, não é o criativo. Porque o criativo se mostrou no primeiro dia que ele é muito bom num público bom. Num público ruim, ele se torna ruim. que o público não está correndo atrás. Então, o que eu te aconselho? Se você quer tirar a prova dos 7, em vez de você ficar fazendo novos criativos, é o quê? Você pega um, o 7, e o outro que estava aí melhor, duplica ele três vezes a 5 reais. Então, você vai ter três criativos do 1, três criativos do 7, e três criativos do 6. Duplica três vezes cada um a 5 e 15, e deixa para o outro dia. No outro dia, o criativo que mais se destacou aos, o criativo dos 6, foi os três conjuntos, foi os melhores que se destacou. O campeão é um 6. A partir daí, você vai só duplicar ele, entendeu? 10 conjuntos, 20 conjuntos dos 6, a 5 e 15, e vai começar a te trazer cada vez mais quantidade de clientes. Que nem, hoje você teve aí sete conversas. Amanhã, se você duplicar 15 vezes, eu tenho certeza que vai, tipo assim, vai dobrar a chance de conversa aí que você teve, entendeu? Eu gastando pouco também. Tá bom? Legal. Então, ao invés de eu ter aumentado o valor daquele criativo que deu bom, do conjunto que deu bom, eu devia ter duplicado ele. Isso. O valor, você aumenta no dia, entendeu? Para o dia seguinte, você volta. Por quê? Possa ser que o público troque e caia num público ruim. Aí, como que você vai gastar 10 reais num público ruim? A não ser que no outro dia ele comece de novo a performar bem, você vai lá e coloca de novo, você dobra o orçamento dele. Tanto é que, hoje, se você tivesse dobrado o orçamento aí para 20 reais nesse de três conversas, eu tinha certeza que, tipo assim, ele poderia ter aumentado 10 centavos, 20 centavos, mas ia te trazer mil vezes mais clientes. Por quê? Você está com um criativo bom num público barato, entendeu? Então, vai te trazer cada vez mais clientes. Tá bom, Gui? Legal, Davi. Beleza. Então, eu vou seguir esse conselho aí, cara. Eu vou ter 40 clientes todos os dias aqui, bombando no WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai te seguir, cara. Vai te seguir. Suas métricas, seus criativos estão propícios para te trazer esse resultado. Infelizmente, hoje, o criativo que estava você saindo bem. Foi mal pra caramba. Foi mal, é. Mas, eu tenho certeza que, ao duplicar ele, você vai conseguir atrair novos clientes, tá? Legal. Então, eu vou reduzir o valor dele de 5,15 e vou duplicar ele para rodar amanhã, então. Isso aí. Tá bom? E duplicar esses outros dois que estão bons. Beleza, Davi? Aí, esse que já está indo ruim aí, o 5, se ele já estava vindo performando mal, você já pode desativar para você não ficar gastando à toa nele. A mesma coisa, o próximo, o 1 aí, que está com oito real. Ó, que engraçado. O 5, ontem ele trouxe a 1,73, ó. Ele trouxe três conversas também, ó. Hoje que ele ficou ruim. Ah, e hoje, hoje ele caiu num público bem poiqueira. Eu acho que eu vou deixar ele rodar amanhã mais um dia. Beleza, beleza. Fica a seu critério. O dono do dinheiro é você. Eu sou doadinho, irmão. Beleza, Davi, Zão. Beleza. Obrigado, viu? Valeu, que é isso, meu querido. Fica com Deus aí. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, já vai dar quase oito horas. Véio, eu vou terminar você, o Ali e o Manuel. Vai fechar oito horas, praticamente, nossa calma aí. Ô, Ali, vamos lá, meu querido. Tira a sua dúvida aí, libera esse microfone, vamos para cima. Aproveitar que é a sexta-feira, cara. Está na hora já, né? Já que você está aqui em plena sexta-feira pagando o tempo, eu vou atender vocês dois. Vamos lá. Me fala aí sua dúvida aí, querido. Rapaz, eu queria fazer uma análise, está me ouvindo? Estou. Tá, eu queria fazer uma análise da minha campanha, eu comecei a rodar na sexta-feira. Pode compartilhar aí, queridão. Só botar para compartilhar aí. Vou botar todo em inglês aqui, acho que... Espera aí. Você sabe compartilhar? Só clicar no botãozinho verde aqui de compartilhar no computador, vai aparecer um pop-up na sua tela, você seleciona a primeira tela e clica em compartilhar lá embaixo. Eu acho que foi, hein? Aí, pronto. Beleza. Aí, cara, eu fiz o teste criativo, né? No modelo ali 1-3-1, né? E deu, assim, começou com as métricas muito boas, só que... Certo. Não teve nenhuma finalização de venda, na verdade. Teve hoje uma, só que ele tinha gastado um valor bem alto, aí eu não sei se eu continuo, se eu paro. O CTR está bom, o clique no link está bacana também, está vendo? Uhum. É, teve um resultado bom aqui, Quanto que você chegou a gastar nesse criativo aí? Rapaz, do total. Eu só pausei ele ontem, quinta-feira, eu comecei na segunda e já gastei bastante aqui. Não, clique no link só tive um. Segundo. 37. Arrasta, arrasta para a esquerda para eu ver o total geral. Ó, você chegou a gastar 155, com 3 reais só em um e 43 em outro. 43 em outro. Por que você desligou ele com 3 reais, Zé? Esse daqui, de 3 reais? É, o de 3 reais, por que você desligou ele? Ah, no dia, ele estava com, acho que com um custo muito alto de de CPM, estava com 50 reais. Ah, mas quando for assim, tipo assim, você ativa ele num dia, ativa ele no outro, tipo, ou se não, deixa ele rodar, entendeu? Mesmo com o CPM caro, deixa ele rodar ali, porque o CPM, ao passar do momento que vai gastando, o CPM vai se ajustando, vai baixando, entendeu? Ele não fica, ele não fica ali, tipo, 50 reais de fato. Libera aí para mim, rapidão, só para me ver uma coisa aqui. Esse daqui já tem, nessa métrica aqui, já tem um custo por finalização já, né? Tem. Olha só, 50, 155 conto, veio ter essa finalização quando? Hoje ou foi? Foi hoje. Foi hoje. Eu deixei três dias, né? Eu vou deixar, vou deixar rodar para ter a prova, né? Não, o que que acontece? Você fez prova social nesses criativos? Não, não, foi um vídeo, mas não foi prova social, não, foi só chamar. Não, prova social que eu falo é fazer comentário debaixo do seu vídeo lá, você chegou a fazer comentário, postar prova social, falar que alguém comprou, postar foto de... Não, comprou? É uma coisa que todo mundo tem que fazer nos seus testes criativos, tá, pessoal? Que é o quê? Você ir lá com a sua própria página no seu anúncio e falar, olha, pessoal, o depoimento que eu recebi de uma cliente assim, acessada, aí você vai lá, posta aqueles vídeos criativos que nós temos no Drive, olha, fulano de tal comprou o nosso produto, chegou em três dias na casa dela, aí você posta o vídeo, a fotinho do produto com o produto lá na casa dela, por quê? Isso engaja, faz com que o nosso clique no link seja barato, faz com que o nosso CTR realmente, faz com que o pessoal interaja, veja que realmente o produto chega e clique para ter, tipo ali, alguma informação, tá? Então, isso é válido até mesmo no nosso teste criativo, eu não subo o teste criativo, assim que programa criativo lá começa a gastar um real, eu já tô lá em cima fazendo prova social pra facilitar a minha vida, tipo assim, provar pros clientes que, tipo, realmente, de fato, o meu produto é bom. Ó, logo de cara, esse criativo gastou muito, a finalização dele tá muito cara, esse daqui gastou muito também e não teve finalização, não teve venda, valeu a pena você ter gastado e pausado, só foi o primeiro. E esse daqui era pra você ter deixado gastar pelo menos um pouquinho mais. Como esse daqui não gastou praticamente nada e veio com CPM, cara, o que eu te aconselho? Faz variação desse primeiro que foi pelo menos ele que te trouxe finalização de compra, tá? Faz variação dele porque a variação dele teve, tipo assim, vai ter praticamente CPM barato, CTR alto e clique no link barato. Você faz algumas variações dele pra chamar mais atenção, pra forçar o cliente comprar, coloca um botão ali de, botão não, a imagem de garantia, liberar pela Anvisa, coloca um médico, foto do pote ou tira a foto do pote pra você realmente testar de fato e tentar pegar um público melhor. Só que, eu vou te dar a mesma dica, tá, né, o El? Vou te dar a mesma dica do quê? Que eu dei aqui pra nossa última filiada que passou. Gastou 40 reais, 30 reais em um dia, 30 reais no outro e não trouxe finalização, você tem que tomar a atitude de desligar. Esse daqui gastou 100 reais e não trouxe finalização, mano. Entendeu? Você não pode deixar gastar 100 reais e não trazer finalização. É no máximo dois dias, você coloca 30 reais em cada, cada dia, pra gastar 30 reais, 35 reais. No primeiro dia já gastou 35, não trouxe finalização, beleza, no primeiro dia eu não vou desligar. Mas no segundo já gastou 25, 30 reais também e não trouxe finalização, você tá obrigado a desligar. Você não pode ficar esperando, ah, vou esperar no próximo dia. No próximo dia vai sair uma finalização, no próximo. É a mesma coisa de contar com o ovo da galinha todo dia pra você almoçar. Se a galinha tiver doente ou se tiver frio ela não botar o ovo, você não come. entendeu? Você não pode contar com isso. Porque na verdade como as metas estavam boas, eu tô assim, vou deixar pelo menos ele trabalhar em dois, três dias. não, não se apega, não se apega a isso aqui não, cara. Isso aqui pode tá 10 centavos, um centavo, o que importa é venda. E o que adianta? Isso aqui tá 30 centavos e você gastou 150 e não fez nenhuma venda. É verdade. Aí hoje sai uma finalização. Que é a mesma coisa que o afiliado chega pra mim e fala nossa Zé, eu gastei, eu tive 100 cliques. Olha o tanto de cliques que ele teve. Você teve 425 pessoas, quase, vamos dizer assim, que foram pra sua página de venda pra ter uma finalização. Então imagina comigo, se de 400 você só teve uma finalização, você teria que ter quase umas mil pessoas entrando no seu site pra você ter uma venda. Por quê? A cada 490, vamos fazer a base aqui, cada 470, 420 pra uma finalização, imagina, são 5 finalizações, 4 finalizações pra você ter uma venda. Então multiplica isso aqui por 4, pra você ter uma venda aí você ia ter que gastar 400 reais. Nossa, muita coisa. Aí não vale a pena, a não ser que o cara compre lá o kit de 20 potes, entendeu? Então você ativa o segundo ali. Você vai ativar esse daqui pro outro dia, deixa ele rodar e faz duas variações desse, pra você ter métricas também pra você rodar. Aí você vai fazer o triplo 1 pra amanhã também, tá bom? Ou pra segunda-feira, quem escolhe é você. Eu acho que vou deixar pra segunda. Então já, tipo, você tem o final de semana pra criar 3 ou 2 criativos bons desse daqui. Beleza? Até porque o primeiro ali, eu dupliquei esse daqui, mandei ele pro WhatsApp, né? Modifiquei a campanha. Recebi até umas mensagens hoje, mas nada qualificado, na verdade. Não, beleza. Tá vendo que eu tive aqui hoje 5 conversas que é o mesmo criativo, só que eu só mudei o objetivo. Aí teve um custo lá de 2,3... E aí tá até legal, e aí tá tipo assim, tá com um custo até razoável, 2,13. O bom que seja sempre abaixo de 2,13, tá? De 2 reais. Tá 3? Vamos colocar aí, tá 3, passou 13 centavos só. 13 centavos é permitido? É permitido. Só que tipo assim, pra você ter 10 clientes, você tem que gastar 20 reais. E se fosse 1 real, pra você ter 10 clientes, era 10 reais. Então com 20 reais, você jogava mais 10. Então a chance dobrava de você fazer uma venda, entendeu? Por isso que eu falo que sempre o nosso clique no link, o nosso custo por mensagem, tem que ser o mais barato possível. Por quê? Quanto menos pessoas eu jogar pra dentro do meu funil, vai ser menor a chance de eu fazer uma venda. quanto mais pessoas com um custo barato eu jogar no meu funil, mais chance eu tenho de fazer a venda. Eu acho que todo mundo já viu aquele exemplo, eu vou até desenhar aqui na tela aqui, pessoal, pra ver. Cadê o lápis? Vamos lá. Eu perdi onde que é que coloca o lápis. Eu esqueci o lápisinho aqui onde que é. Tem a opção do quê? De você conseguir é aqui, aquele famoso funil é assim, pessoal, a boca do funil, né? E tipo assim, quanto mais barato for os clientes que você jogar aqui nessa parte do funil, mais chance tem de chegar clientes qualificados aqui no fundo do funil. Esse meio, tanto da boca e o meio do funil aqui, a gente perde muito cliente. Então imagina, de mil clientes que entram aqui em cima, 500 vão chegar aqui embaixo e poucos vão finalizar uma venda e poucos vão realmente comprar de fato. Então, se na boca do meu funil eu sei que eu perco muito cliente, eu vou aceitar pagar 2 reais por um cliente aqui? Não, é melhor pagar 50 centavos, é melhor pagar 30 centavos, que nem o nosso Well tava, Well não, tava o, eu esqueci o nome do rapaz que tava aqui, meu Deus, agora pouco. Ele tava pagando 1,75, 1,20. Então a cada 10,70, ele joga 10 clientes no WhatsApp dele. Desses 10, pelo menos 1 ou 2 tem chance de realmente de fato fazer uma compra, tá? Tem chance de realmente dele comprar. Desses 10, às vezes os 10 podem ser desqualificados, entendeu? Então o que vai fazer você vender? É você ter um custo mais barato possível na boca do seu funil. Se você jogar, que é o que muita gente não entende. Pra ter resultado na internet não é só jogar dinheiro, é você ter uma estratégia pra imprimir de dinheiro. Porque se você tá ali com a métrica de 50 centavos custo por conversa, por que você vai gastar só 10 reais ali naquele conjunto? Não, coloca 100, coloca 200, porque a cada 50 centavos você vai trazer um cliente. Então se eu posso colocar 200 reais, com esses 200 reais eu trazer um milhares de clientes pra dentro do meu WhatsApp e eu conseguir fechar 5, 10, 15 vendas num dia, vai ser melhor pra mim, que num único dia eu tive um esforço terrível, porém eu vou ter ali um pagamento, uma recompensa muito grande também. Porque todo dia ou naquele dia eu vou ter feito pelo menos umas 10 vendas. Tá bom? Beleza. Fechou. Muito obrigado aí pela atenção. Fechou, meu querido? Valeu. Eu vou fazer essa variação aí até na terça-feira eu chamo, vou deixar rodar na segunda, aí na terça eu entro em contato de novo. Beleza, ou se não na própria segunda-feira à tarde você já entra em contato com a gente aqui pra gente analisar também as suas métricas. O bom é que a gente vai analisando sempre recorrentemente, tá bom, querido? Combinado então, meu querido. Boa sexta aí, bom final de semana. Valeu, bom final de semana aí pra gente. Sextou, né? Obrigado. Agora dá pra começar. É. Falou. Valeu, valeu. Emanuel Neves, liberei seu microfone aí, querido. Pode liberar seu microfone aí e fazer sua pergunta. Fala, Davizão. Boa noite, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E aí, tá feliz por ser atendido hoje? A paz, Fica pra segunda, hein? Agora eu não posso compartilhar minha tela, mas eu acho que até a minha dúvida foi solucionada, porque eu tô com dois dias rodando o teste de criativo pra página de vendas e aí é o seguinte, métricas secundárias muito boas, muito boas mesmo, só que aí eu não tive finalização. Quer dizer, eu tive até uma finalização, mas foi eu mesmo que entrei lá no meu check-out pra ver se tava tudo certinho, se o pixel tava realmente marcando. E aí eu coloquei um orçamento de quarenta e sete reais e assim, métricas boas, só que sem finalizações. É, aí, tipo, você tem que seguir esse mesmo raciocínio que eu falei, tá, o Emanuel? Gastou no máximo quarenta reais com métricas boas, mas não trouxe finalização, pode matar, testar outros conjuntos, às vezes você pode até duplicar esses mesmos criativos seus em outros conjuntos ou em outra campanha pra ver se você pega um público mais qualificado, porque não adianta ter um público de curioso que realmente clica, mas não compra, tá? Não compra. Não? Tá, beleza, então. Então eu vou fazer isso que você me falou e aí amanhã eu já começo a testar, beleza, Davi? Beleza, querido, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Ah, Davi, só mais uma dúvida. Quanto tempo, normalmente, pra liberar o cartão? Lá na Braip, na verdade, que eu cadastrei o meu cartão, né? O cartão, o cartão é 30 dias após... Não, peraí, você quer o pagamento via cartão ou pra liberar o saque pra você? Ah, liberar o saque que eu cadastrei, coloquei lá o meu cartão. Ah, não, você cadastrou o quê? Você cadastrou foi a sua conta bancária, no caso, Isso, a sua conta bancária, exato. Não foi aprovada ainda? Não, tem quatro dias. Então, o que você faz? Na segunda-feira, você manda uma mensagem tanto no grupo ou lá no meu privado mandando o seu e-mail, porque assim, na segunda-feira, eu posso pedir pra uma análise manual. Assim, todos vocês que estão aqui também não estão com o cadastro ainda aprovado, responsável ou até mesmo banco, vocês mandam um e-mail pra mim lá no grupo, mimarta, arroba Davi e Lucena que eu vou estar pegando o e-mail de vocês e vou estar solicitando uma análise manual. Nessa análise manual, eles conseguem analisar no mesmo dia. Se o documento tiver tudo corretinho do jeito que eles pedem, vai ser aprovado e se tiver alguma coisa errada, eles vão informar lá no e-mail de vocês o porquê que foi reprovado, tá bom? Tá bom, Davi, era só isso mesmo. Fechou, meu querido. Obrigadão, irmão. Bom finalzão de semana aí pra ti, viu? Eu vi uma pergunta aqui da Elisa Carvalho. Eu nunca subi campanha, ainda não tenho domínio. Dá pra arriscar a subir anúncio sem página? Ó, sem domínio, no caso, que seria estrutura própria, dá sim, tá, Elisa? Basta você subir sua campanha direto pro site do produtor com o seu link de afiliado. Você tem que subir ali utilizando o seu pixel dentro da plataforma da Brite ou da Monetize, tá? Davi, não sei fazer essa configuração. Basta você ou pesquisar no YouTube ou seguir o nosso treinamento que tá dentro dos grupos. Tá fixo em todos os grupos que você tiver, vai estar ou na descrição ou fixo em cima do grupo se você tiver no Telegram. Lá você vai aprender a subir campanha pro X1 que não precisa de estrutura, tá? Você só vai precisar de uma página do Facebook e o número de WhatsApp pra você estar utilizando aí essa campanha de X1. Que é o quê? Trazer pessoas do Facebook pra dentro do seu WhatsApp pra ali. Então, você converter, tá? A gente tem aula, tem treinamento de como você abordar e como você tirar as dúvidas desse pessoal no X1, Elisa. Então, eu tenho certeza que você não vai ter desculpa pra não subir campanha. A única coisa que você vai precisar fazer é estudar e aplicar o nosso conteúdo. O conteúdo tá de graça aí, tá facinho pra você subir campanha, tá bom? o que não pode passar de 1,20? O Luiz Araújo, o que não pode passar no tráfego direto, tá? De 1,20 é o clique no link. CPC clique no link. A gente não deixa passar porque, tipo assim, é um custo mais caro, 1,30, 1,40, você pagar por um clique no link. O clique no link nada mais é do que a pessoa que clica no botão ou saiba mais no seu anúncio ou no botão de WhatsApp. Essa pessoa, ao clicar ali, vai ficar um custo. Então, a cada 1,20 que você gasta, você tem um clique no link, tá? Ou, se não, a cada 1,50, 2 reais que você gasta, você vai ter um clique no link. Lembra que, clique no link é só a pessoa clicar. Não quer dizer que a pessoa chegou a abrir, de fato, seu site ou chegou, de fato, iniciar uma conversa de WhatsApp. sempre a cada 3 clientes, pelo menos 2 chega ou 1 chega, tá? Então, tipo, tem uma, vamos dizer assim, uma variação de quantidade de pessoas que chega, de fato, na sua página desistindo ou por erro de internet ou por erro lentidão, né, na internet ou por erro do próprio Facebook ali ao passar o link para o afiliado, tá bom? Pessoal, respondi as perguntas, ajudei todo mundo aqui que estava na Cal, agradeço a todos que compareceram na nossa Cal, tá? Hoje, em plena sexta-feira, tivemos bastante pessoas dentro da nossa live, acabou que finalizamos novamente uma live, duas horas de live aqui, era para ter encerrado as sete, porém, como a gente gosta de ajudar todos vocês, eu sei que vocês estão aqui pagando preço, não está sendo em vão, é por isso que a gente fica até mais tarde, a gente faz uma hora extra aí, vamos dizer assim, para ajudar vocês, porque eu quero ver todos vocês tendo resultado, eu não estou aqui em vão também, eu estou aqui para ajudar vocês e porque eu também quero ver vocês terem resultado, eu podia simplesmente chegar aqui e desativar a live, atender cinco, seis pessoas ali até as sete horas e desativar a live, porém, o meu intuito não é esse, o meu intuito aqui é de realmente ajudar vocês e ver vocês terem resultado, tá bom? Agradeço a todos que ficaram até o final, vejo todos vocês na próxima live na segunda-feira, tá? Boa noite a todos, um ótimo final de semana abençoado aí para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus.